Amor, o que aconteceu? Nada. O Felipe está aí ainda. Mas ele está prestes a sair, será? Será? Vamos ver. Vamos ver. Filipe! Filipe! Não chora, neném. Para de chorar, não precisa. Pessoal, deu tudo certo. O parto foi feito às sete e meia, só que o meu sono estava descarregado. Vou mostrar para vocês aqui, ele está no berçário já. Oi, nenémzinho. Oi, neném. Tchau, tchau, tchau.